Olá, nós somos o Grupo Tri Pinimi Dimofi Seracoti E a gente vai cantar uma história pra vocês agora Contar uma história pra vocês Cantar Contar Cantar Contar No armazém do Zoroastro Estava acontecendo o maior rebuliço Um verdadeiro turundundum Todos falavam no maior zum 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 De uma velha avarenta Munheca de samambaia Que morava na estrada da sapucaia Ô, cumpade Não é que aquela velha não dá nem um ossinho Pros cachorros que tomam conta da casa dela? Ah, e quando chega alguém pra almoçar A danada conta até os grãozinhos de arroz Pra pôr no prato Aquela velha avarenta Xexeleita Mão de faca rabujeta Não dá nada pra ninguém A de nascer um homem esperto nessa terra Pra tirar daquela velha Nem que seja só vintém Aquela velha avarenta Xexeleita Mão de vaca rabujeta Não dá nada pra ninguém A de nascer um homem esperto nessa terra Pra tirar daquela velha Nem que seja só vintém Mão de vaca Rabujeta Nada, nada pra ninguém Pra ninguém Aquela Mas acontece que Pedro, cozinheiro muito matreiro Estava bem ali Só ouvindo e matutando E de tanto matutário ouvir Resolveu falar Pois fiquem os senhores sabendo que para mim esta velha dará qualquer coisa e de boa vontade Querem ver Querem apostar Todos acharam graça A velha dar alguma coisa Mas ela não dá nem risada Resultado Todos entraram na aposta Com a certeza de ganhar Pedro, cozinheiro Não pensou duas vezes Pegou sua sacolinha repleta de badulakes Ajeitou o chapéu na cabeça Despediu-se da turma E foi beirando a praia No rumo da estrada da sapucaia Ei Uh Ei Oh Ei Oh Não demorou muito Pedro parou na frente da casa da velha Quando ele viu que a tal xexelenta apareceu na janela Ele arrumou o seu fogãozinho Pegou a sua panelinha e encheu d'água Pegou umas pedrinhas que estavam no chão e... Tive um tudum na panela E do outro lado estava a velha Olhando e bisbilhotando Olhando e bisbilhotando Uh Até que ela não aguentou mais de tanta curiosidade E foi lá dar uma olhadinha assim como quem não quer nada Ui Ui Uh 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 Ai moço Você tá cozinhando pedra? Sim, minha senhora Eu vou fazer uma sopa de pedra Sopa de pedra, moço Essa juventude está perdida E Pedro lá, mexe que mexe Ai Uh Ai Onde vai? Tico, tico, tico Ah 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 Oh Oh Moço Essa sopa Essa sopa é boa mesmo, moço E demora muito pra cozinhar Minha senhora Minha senhora, essa sopa é supimpa, mas... Ficaria bem melhor com temperinho Ficaria bem melhor com temperinho Essa sopa é muito boa e vai ficar com saborzinho Se tiver, se tiver um temperinho A velha pensou três vezes Vou Não vou Vou Não vou Vou Não vou Não vou E foi ligeirinho buscar o tempero? Pedro pegou tudo aquilo, pegou, preparou, sapecou na panela Ah Ah Você precisava ver a alegria das pedras quando o tempero chegou E mexe que mexe Oh Uh 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 Ah 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 Minha senhora A nossa sopa supimpa está ficando saborosa Mas... Ficaria bem melhor com batatinha Ficaria bem melhor com batatinha Essa sopa é muito boa e vai ficar engraçadinha Se tiver, se tiver a batatinha Ficaria bem melhor com batatinha Ficaria bem melhor com batatinha Essa sopa é muito boa e vai ficar engraçadinha Se tiver, se tiver a batatinha A velha pensou duas vezes Vou Não vou Vou Não vou E foi ligeirinho buscar as batatas Pedro pegou tudo aquilo, pegou, preparou, sapecou na panela E mexe que mexe E mexe Hei Hei Tchacchá 춰 Impa 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 Minha senhora A nossa sopa supimpa está ficando preparada Assalida Ssssssssssssssssssss Essa sopa é muito boa e vai ficar bem gostosinha Se tiver, se tiver uma carninha Ficaria bem melhor com uma carninha Ficaria bem melhor com uma carninha Essa sopa é muito boa e vai ficar bem gostosinha Se tiver, se tiver uma carninha A velha pensou Vou? Não vou E foi ligeirinho buscar a carne Pedro pegou tudo aquilo Pegou, preparou-se, pegou na panela Nossa! Você precisava ver a alegria das pedras A felicidade do tempero E a emoção das batatas Quando a carne chegou E mexe que mexe! Minha senhora Está tudo muito bom Está tudo muito bem Porém... Ficaria bem melhor com... Colacha! Ficaria bem melhor com... Chocolate! É uma pança! A pipoca também é bom, a pipoca também é bom Ficaria bem melhor com... Ficaria bem melhor com... A velha nem pensou, foi e voltou num instantinho... Pedro pegou tudo aquilo, pegou, preparou-ça, pegou na panela... Nossa! Foi uma festa na panela! Ei, ai, ai! E Pedro mexe que mexe, e mexe, e mexe... Então, Pedro serviu a sopa, Mas com cuidado, pegando só por cima, deixando lá no fundo da panela as pedrinhas descansando... E a velha, que era pão dura, amoleceu toda quando provou a sopa supimba... A notícia correu pela estrada da sapucaia, e foi beirando a praia, deixando rastro, e desagou no armazém do Zoroastro... Todo mundo ficou boquiaberto, estupefato... Pena que não tinha ninguém pra tirar retrato... E Pedro, o cozinheiro, ganhou muito dinheiro... E resolveu terminar essa história com uma festa... É, uma festa! E adivinha só quem apareceu pra comemorar? Olha a velha ali dançando no salão... Olha a velha ali dançando no salão... Quero ver você dançar, inventar saculejar, pra essa história finalmente terminar... Olha a velha ali dançando no salão... Olha a velha ali dançando no salão... Quero ver você dançar, inventar saculejar, pra essa história finalmente terminar... Pra essa história finalmente terminar... Pra essa história finalmente terminar...